Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Olha o que ela faz no baile funk com as amigas É muito explosiva, não mexe com ela não É muito explosiva, não brinca com...